Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Oswaldo e o filme da vez é Feliz Aniversário Para Mim de 1981. É um filme slasher bem do começo da leva de filmes slasher dos anos 80. São aqueles filmes que eu sempre menciono, né, que estavam sendo feitos ali pra ir na onda do Halloween e do Sexta-feira 13. Já falei de vários desses slasher aqui no canal e boa parte deles era temático de data. E é claro que ia aparecer um eventualmente que era temático de aniversário, mais ou menos. Eu já tava há alguns anos aqui querendo falar de Feliz Aniversário Para Mim no dia do meu aniversário. E esse ano acontece que calhou de cair no dia mesmo, né? Meu aniversário caiu numa quinta-feira, dia de vídeo, então feliz aniversário pra mim, eu acho. Tamo aqui. Eu já tinha assistido esse filme antes, ele é um slasher bem esquisito. Que eu acho que ele é mais lembrado hoje em dia porque ele tem um dos finais mais picaretas e estúpidos que eu já vi num filme slasher. É um filme que pelo que eu vi ele começou a ser pensado logo depois do Halloween. Mas como ele demorou pra ser produzido, um monte de outros filmes slasher de data comemorativa foram lançados antes dele. Talvez por conta disso os produtores tenham achado que o final original do filme não era bom o suficiente. Porque não tinha uma reviravolta, era um filme bem direto ao ponto. Então o que eles fizeram foi que eles jogaram o roteiro pela janela e improvisaram uma reviravolta que acontece do nada. Sem preparo nenhum nos últimos cinco minutos de filme. E acho que o segundo elemento que é muito conhecido aqui talvez seja o pôster. Que ele evidencia uma das cenas de assassinato e slasher mais famosas aqui, que é a morte por espetinho. E pelo que eu pesquisei, todo o marketing desse filme foi meio bizarro, assim. Foi meio nesse aspecto de tentar vender como um filme horrendo. Falando que o filme tinha seis dos assassinatos mais bizarros que você vai ver no cinema. E parece que nos Estados Unidos eles fizeram muita artimanha estilo Hitchcock. De não deixar as pessoas entrarem no cinema depois de tanto tempo de filme já ter passado. Ou ficar colocando esses avisos de você vai desmaiar no cinema, é um filme chocante demais. Mas, igual fizeram com o Psicose na época, né, que é praticamente um tipo de avô dos filmes slasher. Mas, cara, aí que eu acho que tem um problema também, porque esse filme não é meio que nada disso. Ele não é o slasher mais gráfico que eu já vi. Ele tem algumas mortes criativas, mas não diria que as mais bizarras de todas. E ele também não é um filme lá muito chocante. Quer dizer, é surpreendente, né, mas não é chocante. Assim, ele é um slasher decente, ele tem uma trama maneirinha, ele é criativo com os elementos da trama slasher. Isso porque, como ele é um dos primeiros, assim, dessa leva nos 80, muitos dos clichês do gênero não estavam estabelecidos ainda. Então ele meio que quebra esses clichês sem nem estar tentando quebrar eles, né. Mas eu acho que ele também tem um destaque ali porque ele tem um diretor bem competente. Talvez seja um dos poucos filmes slasher na época que tinha um diretor que já tinha um nome na indústria. Ele foi dirigido pelo J. Lee Thompson, que é um diretor clássico de Hollywood, mais conhecido por ter feito o Cabo do Medo original, com o Gregory Peck. Mas até onde filmes slasher anos 80 vai, eu acho que o cara fez um bom trabalho aqui, na direção pelo menos. E eu vou falar agora o que eu achei, né, reassistindo Feliz Aniversário Pra Mim. Mas antes disso, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não foram inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Feliz Aniversário Pra Mim, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Thrasher, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso ao conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. E também apoie a gente, que é sempre muito importante, né. Essa é uma sessão Threshback e todos esses vídeos tem spoilers liberados. Então já estejam avisados, apesar de que, como eu disse, tem uma reviravolta bem absurda nesse filme. E vai ser a última coisa que eu vou mencionar aqui, então eu vou avisar quando eu for falar dela. E tendo dito isso, então vamos falar do filme, né. E a trama do Feliz Aniversário Pra Mim, ela é meio complicada e tem alguns desdobramentos que você vai entendendo aos poucos. Mas dá pra dizer que parte importante dela é esse colégio que tem uma turma de adolescentes que vão de 18 a 25 anos. E essa turma tem um top 10 de alunos. É um grupo que sempre anda junto, que burla as regras, que vai pro bar de noite, que praticamente manda no colégio. Que é uma parada que o próprio filme não explica muito, de tipo, eles são top 10 o que exatamente? Não é de popularidade, né, porque um deles é o menino nerd que faz taxidermia e que ninguém gosta muito dele. Pode dizer que é o top 10 de riquezas, né, são as crianças mais ricas da cidade. Mas aí é o famoso, quem que mede isso? A galera no colégio fica comparando conta bancária? Mantém um registro ali pra saber qual jovem entra, qual sai do top 10 de acordo com o mês? Porque, tipo, daria pra dizer que é só um grupo de amigos que tem um nome bonitinho, né, o top 10 é o nome do grupo da WhatsApp deles. Mas nem parece que é muito isso, sabe, parece que eles só andam juntos porque eles são do top 10. E tem algumas inimizades ali, algumas pessoas que nem se gostam muito. Mas, sei lá, enfim, isso não importa. O que importa é que tem o top 10. E a trama slasher a partir disso não tem muito segredo, né, os membros do top 10 estão sendo assassinados um por um. E a gente não sabe quem é o assassino. Como de costume pra um slasher de começo da década de 80, ele pega muita inspiração do Diallo também. O gênero dos filmes de assassinato italianos que eu adoro, né, que eu sempre falo. E ele pega bem nesse tipo de trama, né, que não é uma entidade conhecida matando a galera. É um assassino que a gente não vê o rosto, que a gente tem que descobrir qual dos personagens ali que a gente já conhece que é o assassino. E não é só esse tipo de trama que ele pega do Diallo, né. É o próprio visual que tem muita coisa aqui. Boa parte das cenas do assassino são feitas com esses planos detalhe na mão dele, usando aquela luvinha de couro tradicional dos assassinos italianos. O que chega até a ser engraçado porque, como eles querem jogar a suspeita pra personagens diferentes, vários personagens aparecem usando o mesmo tipo de luva de couro durante o filme. É meio meme. E isso já é uma parada que eu acho bem legal de como o diretor mostra o assassino, né. São os truques bem costumeiros desse tipo de filme slasher. E é um filme que eu achei muito bem enquadrado, é bem bonitinho, sabe. Ele sempre mostra o assassino de costas, ou desfocado, ou com a cara não aparecendo no plano. Tem muito ponto de vista também, né, que é uma parada recorrente nos slasher desde Halloween. E esse filme ainda coloca uma tensão a mais ali, que ele mostra pra gente desde o começo que o assassino é alguém que a gente conhece, sem mostrar quem, né. A garota que é atacada na primeira cena, quando ela esbarra com o assassino, ela fica aliviada porque é alguém que ela conhece. Mais tarde tem uma das vítimas que tá conversando com o assassino ali, normal. A gente sabe que a pessoa foi lá pra matar ele, mas ele tá só falando como se fosse um amigo dele ali. Pelo diálogo a gente percebe que o assassino é um dos top 10 também. O que eu acho que é legal porque acaba criando esse suspense também, que não é só o filme slasher que o assassino aparece, mata a pessoa rápido e vai embora. Ele tem toda essa cena de diálogo antes, que geralmente fica naquela coisa de terror meio esquisita também, né. Que a pessoa tá há muito tempo conversando com o amigo dela e o amigo tá silencioso ali sem responder nada. Porque se a gente ouvir a voz a gente sabe quem é, né. E é claro que quem a gente acompanha ao longo do filme são os jovens que estão nesse top 10, né. Começando com a nossa protagonista, que é essa garota chamada Virginia. Ela é a nova integrante do top 10. Deve ter caído o dinheiro na conta dela. Mas assim, ela obviamente tem problemas passados que assombram ela, uma parada que a gente vê desde o começo. Porque o que é estabelecido dela nas primeiras cenas é que ela tem ataques de histeria, ela tem lapsos de memória, uns blackouts que às vezes ela só apaga e não lembra nada que aconteceu. Ela tem esse drama com o pai dela, né, que parece que sabe que a filha dele tá sofrendo com alguma coisa, mas ele trabalha demais pra conseguir ter alguma noção do que fazer pra resolver isso. E uma das primeiras cenas dela é ela indo num cemitério visitar a lápide da mãe. Que mostra também que foi uma perda recente ali que ela não superou. Então ela tem esse trauma emocional e ela também tem sequelas de um acidente que ela sofreu no passado, né, que são todos esses blackouts. A gente vai descobrindo esse passado dela aos poucos. Foi um acidente de carro que ela tava presente, no qual a mãe dela morreu, e que ela acabou ficando num tipo de estado vegetativo e acabou fazendo uma cirurgia experimental que regenerou parte do cérebro dela. Tem uma coisa meio ficção científica aleatória. E isso, aliás, é uma parada que eu achei surpreendente, que a gente vê os flashbacks da cirurgia que ela fez em muito detalhe. Tem uns planos ali da cabeça dela abrindo, que são os momentos mais gráficos do filme, muito mais do que as cenas de morte. E a cirurgia foi um bagulho meio tenso também, que ela foi declarada morta, mas depois ela voltou, mas o filme também não aborda muito isso. Os flashbacks são em fora de ordem, né? Então, provavelmente ela fez a cirurgia de cérebro, depois entrou num estado vegetativo, que aí o cérebro dela se regenerou e ela conseguiu acordar. Mas é meio que você mesmo que costura essa história ali ao longo do filme. E a parada é que, por conta disso, dela se regenerando, ela tá lentamente se recuperando, recuperando também a memória dela do acidente, de tudo que aconteceu naquela noite ao longo do filme. O resto dos personagens é a galera que tá lá pro assassino passar a faca, que são os amigos do Top 10, né? Todos eles são estabelecidos na primeira cena do filme, no bar. Eu acho todos os personagens homens muito bem caracterizados, mas as garotas são meio que todas iguais e não fazem nada o filme todo. Tem duas meninas louras no grupo que são meio que a mesma coisa, e tem a outra que é a amiga da protagonista, que é mais relevante ao longo da trama. E os cinco caras do grupo, quase todos eles, são meio que pistas falsas ali, né? Que vão tendo muito destaque pra ações que eles estão fazendo, que vão colocar eles como um possível assassino ali. O primeiro desses é o francês que tá fazendo o intercâmbio, que logo no começo do filme ele começa a seguir a protagonista até a casa dela, ele é bem stalker, ele chega até a invadir a casa da protagonista, na real, que é uma das primeiras cenas que é mais terror, assim, ela tirando a roupa e entrando no banho, e essa atmosfera ali mostrando que tem alguém ali junto com ela. Que assim, a gente sabe que quem tá lá é o francês, e a gente sabe também que o filme não ia revelar quem é o assassino tão cedo. Então meio que acaba que a tensão não é tão boa, assim, porque a gente sabe que não vai ser ele. O que isso faz é estabelecer o francês como um pervertido, e essa é a caracterização principal dele ali, que ele vai na casa da protagonista pra roubar a calcinha dela. E antes disso, no bar mesmo, né, ele tava pegando uma garota, enquanto a outra menina que era namorada dele não chegava ainda. Daí tem o menino nerd, que é um menino que faz taxidermia e que tem um rato de estimação, umas caracterizações que não voltam tanto no filme, assim, mas ele é o que é mais preparado como suspeito, até porque tem essa coisa meio pânico, né, dos próprios personagens acharem que se tem um assassino dentro do grupo é o nerd. E o começo do filme mostra ele observando as personagens de longe, assim, eventualmente tem um dia que ele não encontra com a galera no bar, e aí a protagonista e a amiga dela vão na casa dele verificar se o cara tá bem, ou se ele desapareceu também, né. E o design da casa dele é bem legalzinho, né, porque ele tem esse hobby, então tem vários animais empalhados, o que eu acho que até cria um paralelo com o Norman Bates, né, voltando à comparação do Hitchcock. Porque o Norman Bates também é esse cara nerd, meio sem graça, que tenta falar com as garotas e não consegue direito, e que tem um hobby de taxidermia, então talvez esse hobby dele esteja no filme pra gente fazer a associação e achar que ele é o culpado. Mas a questão é que além da taxidermia, ele também tem outro hobby, que é fazer efeitos práticos de cinema e maquiagem, então isso também tá presente ali no visual da casa dele, com um monte de molde, um monte de coisa assim, e acaba que tem uma cena que é bem pegadinha, né, que as garotas encontram a cabeça da garota do grupo que desapareceu ali, e elas acham que é um negócio de verdade, mas aí o nerd que tá agindo muito esquisito nessa cena sem motivo nenhum, ele só mostra que é uma máscara. O que eu acho legal nessa cena é que, no começo, parece muito que é realmente a atriz colocando a cabeça ali pra parecer uma coisa real, mas no momento que o nerd vai pegar pra mostrar que é uma máscara, já é uma manequinha ali, né, uma cabeça falsa. Que é uma mudança que eu achei maneira, porque meio que acompanha a perspectiva das personagens ali, de quando elas achavam que era amiga morta, e quando elas viram que era só um boneco. Como eu disse, tem muitos elementos do slasher aqui, que são desconstruídos antes deles virarem clichês, né, e um desses é o personagem do figura cômica, porque não só ele é o Zé Graça do grupo, como ele também é o principal atleta do colégio. Ele aparece ali jogando futebol com a galera, fazendo um gol, todo mundo comemorando... O que eu até achei engraçado, né, porque geralmente nesse tipo de filme é futebol americano, não é o futebol de verdade. Mas é que acho que justifica porque o filme é canadense, né, ele não é dos Estados Unidos, então talvez faça sentido. Mas esse personagem, pra mim, ele é um desses arquétipos do piadista mais irritantes de filme slasher. Isso porque o roteiro tem muito susto falso e muita pista falsa dele ser o assassino, até, tipo, sei lá, uma hora de filme, tá ligado? Já morreram três pessoas e o cara ainda tá fazendo pegadinha. Ele aparece enterrando alguma coisa no canteiro do colégio, a gente acha que é um corpo, pra depois descobrir que é uma pegadinha, ele enterrou um crânio falso. Aí depois ele leva o protagonista pra igreja, tem essa cena meio bizarra, que a atuação do cara muda completamente, né? Isso é uma coisa que acontece muito nesse filme, as atuações, quando é pra gente suspeitar de alguém, ficam muito canastronas e muito, tipo, olha só, eu sou um vilão. E nessa cena acho que é o mais chocante, porque o cara vai de ser o Zé Grassi, que tá lá imitando o Corcunda na torre da igreja, fazendo careta, pra puxar uma faca e ficar ameaçador, andando com a cara nas sombras, em questão de dois minutos. Pra no final ele nem ser o assassino também, né? Então, tipo, essa mudança dele de personalidade nem faz sentido. Os outros dois caras do grupo, eles não são tão suspeitos assim, e talvez por isso eles tenham menos caracterização. Tem um cara que é o atleta do fisiculturismo. A cena do bar no começo do filme estabelece ele como o nervosinho do grupo, o impulsivo, que quer bater nos caras que tão cantando umas músicas atrás deles na mesa. Mas depois disso ele meio que não faz muita coisa, ele é meio apagado, ele só tem uma cena de morte memorável. E o último membro do grupo é o único ator que eu reconheço, que é o Matt Craven, que eu conheço, claro, porque ele faz Justified, o grande personagem Dan Grant, um policial que aparece em, sei lá, meia dúzia de episódios nas seis temporadas da série. Mas a caracterização dele aqui é que ele é um jovem que é meio viciado em aposta. Todas as cenas que aparecem eles vendo um esporte ou alguma coisa assim, ele fala que apostou dinheiro naquilo e tá torcendo pra ficar rico. Sendo que ele tá no top 10, então ele meio que já é rico. Chega a um ponto que ele até faz piada autoconsciente com isso. De novo, até uma coisa meio pânico, né? Que ele fala, galera, vamos todo mundo casar 20 aqui e o último que sobreviver pega o dinheiro. A personagem da amiga, ela meio que não faz muita coisa ao longo do filme, ela tem um pouco mais de destaque que as outras garotas, porque justamente ela acompanha muito a protagonista nos rolês que ela tá fazendo ali pra investigar. Mas as duas louras, cara, elas não têm personalidade e nem relevância pra trama, porque na real elas nem morrem. O que é outra subversão sem querer de filme slasher, né? Porque a loura geralmente é sempre a primeira a morrer. Mas basicamente o drama que é que uma tá num triângulo amoroso com o piadista e com o cara do Justified e a outra é a namorada do atleta. E não tem muito mais do que isso. Uma coisa que eu gostei que é bem slasher tradicional aqui, me chamou bastante atenção, foi a trilha sonora. O tema principal que toca no começo do filme com um pianinho macabro, eu achei bem marcante. Mas eu também gostei muito da estética do filme, que ele tem esse visual que é bem padrão dos slasher dessa época, que é uma fotografia que na maior parte do tempo é muito natural também. Mas talvez por ser um filme que é dirigido por um cara mais experiente, mais Hollywood tradicional, eu acho que ele teve muito detalhe visual que me chamou mais atenção, assim. Eu acho que a fotografia fez um bom uso de cenário, foi uma fotografia bem bonita no final e tem cenários muito bons, diferentes, que são usados pra atmosfera de terror. Então a gente vai ter cena de slasher aqui na oficina, na academia, na igreja. Ele faz essa coisa que é bem festim diabólico do Hitchcock, né? Que ele faz transições de cena com os personagens se aproximando da câmera, tampando a lente por completo e aí quando volta a câmera já tá em outra cena, dando uma noção de continuidade ali no corte, que eu acho legal. E o filme tem uns enquadramentos que são só bem bonitinhos mesmo, às vezes até com algum simbolismo visual, né? Eu gosto que na sala de aula deles, o top 10, todo mundo senta na frente. Então quando o professor tá mostrando um exemplo de alguma coisa ali, o resto da turma toda tem que levantar e ir lá ver o que que é. Mas os top 10 não, eles ficam sentados ali na deles como se eles fossem realeza vendo o que o cara tá mostrando. Logo na primeira cena, depois que a primeira garota morre, a gente corta pra um plano que vai mostrar o pub onde o top 10 gosta de beber e a placa do pub fica muito em evidência, né? Que é uma mulher decapitada. Então cria esse paralelo com a garota que a gente acabou de ver levando uma facada no pescoço. E eu gosto também que apesar de ser um slasher mais natural, ele também vai pro surreal de vez em quando porque ele mexe com essa coisa de visões e flashbacks e blackouts. Então toda vez que a protagonista vê alguma coisa que remete ao passado dela e que destrava essas lembranças, aí a direção começa a ficar esquisita, né? Que o plano vira, né? Vira o famoso plano inclinado holandês. Geralmente entra uma luz colorida ou uma luz forte ali que deixa uma coisa mais surreal antes de trocar de cena também. Então no geral eu achei que teve um visual bem criativo esse filme pra um slasher genérico de começo dos anos 80, tá ligado? Mas falando em slasher genérico tem que falar do carro-chefe do filme, né? Que são as mortes. As mortes mais bizarras que você vai ver! De fato eu acho que tem boas cenas de morte nesse filme, quase todas são bem memoráveis. Apesar de ser um filme que não tem tantas mortes assim, ainda mais pra adoração dele, né? Que é um filme de quase duas horas. Mas ele é um filme que também fez, antes de ficar famoso, eu acho, um outro elemento do slasher que são as mortes que tem uma ironia mórbida ali. Que os personagens são mortos de acordo com a maior caracterização deles ao longo do filme, né? São mortes temáticas. O francês pervertido faz motocrois e a morte dele acontece com a moto dele. O assassino joga o cachecol dele e puxa a cara dele pra ser esmagada na roda, alguma coisa assim. O atleta morre fazendo supino que o assassino coloca um monte de peso e deixa a parada cair em cima dele. O moleque do Justified ele fica falando na cena que ele tá com fome e eventualmente tem a cena de morte é única, mas eu acho meio estúpida, né? Que o assassino só enfia o espetinho de churrasco na boca do moleque enquanto ele tá comendo. Mas talvez a morte mais meme aqui seja a do psiquiatra da protagonista, né? Que dão umas porradas nele com aquele ferro de lareira. Mas, irmão, a quantidade de sangue que aparece no cenário depois é tão extravagante que não condiz com a porrada que a gente viu acontecer. É muito, mas muito exagerado. E isso, pelo que eu li, é justificado pelo próprio diretor que tava meio que se divertindo no set, jogando sangue nas coisas e exagerando nesse aspecto mesmo. E essas mortes, como eu disse, elas começam não mostrando quem é o assassino, mas depois de certo tempo a gente começa a ver que é a protagonista que tá matando a galera. E isso que eu acho que o filme fica bem confuso também. Porque, assim, parece que todo esse lance da protagonista com as memórias reprimidas e os blackouts dela tá estabelecendo ela como uma assassina, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também fica tentando jogar a suspeita pra esses outros personagens o filme todo. E na segunda metade do filme ela já é confirmada como a assassina pra gente. E aí a gente vê a protagonista no cemitério lá na lápide da mãe dela e o nerd observando ela de fundo. Porque o nerd tá sendo construído como o Norman Bates do filme, né? Como o assassino potencial. A gente acha que ele é o perigo indo matar ela quando ela vira com uma faca na mão e mata ele. E o que o nerd tava fazendo ele tava tirando uma flor de dentro do bolso pra entregar pra ela. E é uma cena que eu aprecio que ela fez ali de subverter o que a gente tava esperando ali. Essa trama do nerd até que é legal porque você consegue entender tudo o que aconteceu só por esse plano da flor na mão dele no final. Que ele observando a protagonista de longe esse tempo todo é porque ele tinha um crush nela. E como ele é o cara meio esquisito ele tava sem graça de chamar ela pra sair ou pra alguma coisa quando ele criou coragem ela enfiou a faca nele. E mais tarde tem essa cena também, né? Que a amiga da protagonista vai visitar ela a protagonista tem um lapso de memória e quando ela volta a si a amiga dela tá afogada na banheira. E isso já deixa um pouco mais claro pra gente ali o que devia estar acontecendo, né? Que a protagonista tá matando as pessoas durante os blackouts dela. Que também é uma dedução bem óbvia, né? Mas que faz sentido. E quanto mais a gente vai descobrindo da protagonista mais a gente vai entendendo tudo que aconteceu no filme. Os jovens no começo tem esse jogo porque a cidade tem uma daquelas pontes que levanta pra passar barco e quando eles escutam o alarme dela tocando eles todos entram no carro e vão passando pela ponte muito rápido e eventualmente eles têm que saltar o vão da ponte ali. O que tem é uma cena dele de salto com o carro e com o moto pulando pela ponte que é um trabalho de dublê muito foda. Mas quando isso acontece é uma parada que dá muito gatilho na protagonista, né? E a gente descobre mais tarde que é porque a mãe dela morreu justamente nessa ponte. Numa noite chuvosa a mãe tava tendo um tipo de acesso de raiva dirigindo bem a la caralha o carro acabou sendo pego na ponte abrindo a mãe morre afogada mas a protagonista consegue sair na dona do carro. O que eu acho que o filme não explica muito como ela teve esse ferimento na cabeça que precisou de uma cirurgia experimental pra regenerar o cérebro mas sei lá, brother tava passando um barco ali na hora talvez ela bateu a cabeça no barco sei lá. E a parada que tô falando muito desse filme e a gente pergunta mas cadê o aniversário, né? Porque o filme é temático. Lá pra metade do filme aparece isso, né? Que o aniversário da protagonista tá chegando e eventualmente a gente descobre que tudo que tá acontecendo tá ligado ao aniversário dela de alguma maneira. E basicamente o que aconteceu é que quatro anos atrás quando aconteceu o acidente foi no dia do aniversário da protagonista e a mãe dela chamou as crianças do top 10 da cidade pro aniversário da garota. A questão é que nessa época a protagonista não era do tal do top 10 ela não era amiga dessas crianças elas nem se conheciam a mãe só chamou pro oportunismo mesmo porque ela quis chamar as crianças mais ricas da cidade pro aniversário e é claro que não foi ninguém. E a gente fica vendo que a mãe da protagonista é meio doida ela é meio que só quer ser socialite tá pouco se fodendo pra filha deixa a filha emburrada pra caralho nesse aniversário dela que não tem nada com nada e ela decide sair no meio da chuva no meio do aniversário pra cobrar a presença das crianças ricas lá, né? E é nesse acesso de raiva que ela tá tendo ali que causa o acidente todo. E o que parece é que a protagonista tá matando todas essas crianças que não foram na festa de aniversário dela 4 anos atrás. E é por isso que ela não mata nem as louras e nem o piadista, né? Porque eles não estavam na lista de convidados originais. E daí quando a gente chega no ato final que é a parte do aniversário da protagonista em si a gente volta pra esse outro personagem importante que é o pai ausente, né? Ele também não foi no aniversário da própria filha que ninguém foi anos atrás e nesse ano ele esqueceu de novo e viajou pra trabalho. Ele chega atrasado pro aniversário na filha e de novo eu acho que é uma boa inversão de papéis dos slashers que ainda não estavam 100% estabelecidos. Porque no final não é a protagonista a final girl a jovem adolescente que chega no lugar e descobre que tá todo mundo morto e descobre tudo errado. É o pai dela é um homem adulto que tá lá se assustando com corpos e com coisas mirabolantes que tão acontecendo ali. E nisso vai pra cena mais icônica do filme que é o aniversário do final quando o pai chega num casebre lá no terreno deles que aí tem o cenário da festinha de aniversário toda arrumada numa mesa com um bolo e com o corpo de todo mundo que tava morto ali sentado no lugar. E aí essa cena é muito boa, cara. A protagonista parece toda psicopata cantando parabéns pra ela mesma. E aí coloca o chapeuzinho de aniversário no pai dela. E aí ela levou um bolo que ela tem que soprar as velhinhas. Ela pega a faca pra cortar o bolo e ela mata o pai com a faca que ela corta o bolo. Inclusive um dos corpos que tá nessa festinha é o corpo já todo carcomido com o tempo da mãe dela que tem um plano de novo bem psicose da cadeira virando e a gente vendo a caveira da mãe ali. É uma cena que realmente é muito boa e que aproveita bem a temática de aniversário pra fazer uma coisa bem terror bem slasher. E aí quando o filme tá no seu auge que ele cai pra reviravolta mais estúpida do mundo. A gente vê ali que um dos corpos na mesa que é a amiga que foi afogada na banheira ela tá caída de cara na mesa e a gente não vê a cara dela, né? Quando a protagonista levanta a gente percebe que tem duas protagonistas. Uma delas é o corpo sentado e a outra é a que tá com o bolo na mão. que não aparece o rosto e aí tem aquele plano clássico pra mostrar o mesmo ator duas vezes que é dividido as personagens não interagem elas só ficam se encarando de lados opostos do enquadramento. Mas aí a protagonista de verdade é a garota que tava sentada na mesa e ela descobre que a assassina na real é a amiga dela que tava usando uma máscara estilo Missão Impossível que fazia ela ficar parecida com a protagonista. E isso é extremamente estúpido. O que rola aqui é que o filme originalmente tinha outro final. Eu fiz várias comparações com o Hitchcock ao longo do vídeo e o final ia ser mais psicose mesmo. A protagonista ia tá sendo possuída pelo espírito da mãe ou tendo uma personalidade dupla igual o Norman Bates com a segunda personalidade sendo a mãe dela assassina. E o filme todo parece preparar pra isso, né? É o óbvio que ia rolar ali. Tanto que a figura da mãe até é meio antagonista nos flashbacks mesmo. Mas aí parece que os produtores quiseram transformar durante a gravação em um slasher mais nas normas do que tava sendo lançado ali na época. E daí eles meteram essa revelação mirabolante da identidade do assassino no final numa história que não pedia isso nem um pouco. E cara, como eu falei, essa Ribeiravolta é top finais merda de filme slasher. Nada nela faz sentido nenhum, cara. A vilã entra num discurso explicando a motivação dela e ela fala uma história enorme que é tipo a mãe da protagonista teve um caso com o pai dela, a protagonista na real é meio irmã dela, isso fez a mãe da vilã ir embora e fragmentou a família e cara, tudo isso vem do nada, sem preparo nenhum. A gente não sabia nada sobre essa garota antes. O máximo que a gente tem que prepara isso minimamente é uma fala num flashback que mostra que a mãe dela da protagonista no caso conhecia o pai da amiga mas nada indica que eles tinham um caso. E ainda tem um monte de tecnicalidade aqui que tipo a máscara da protagonista é muito estúpida. Até tem uma justificativa que ela fala que foi o menino nerd que fez a máscara ele é estabelecido como um cara que faz efeitos e tudo mais. Mas por que ele faz isso? Quando que ele faz isso? E por que ele cai no truque da garota mascarada sendo que foi ele mesmo que fez a máscara pra ela? Foda-se irmão. Não tem justificativa. Mas o pior de tudo é a voz, cara. Como que a garota muda a voz dela pra ficar igual a da protagonista nessas cenas? Essa é uma lógica que é tipo a outra face do Nicolas Cage mas conseguindo fazer ainda menos sentido que aquele filme. E quanto mais você pensa cara, pior fica. Que é tipo por que a vilã se deu ao trabalho de fazer essa máscara e de nocautear a protagonista toda vez que ela ia matar alguém? Porque beleza ela tem um jogo mental ali que ela quer fazer de que ela quer fazer a protagonista acreditar que é ela que tá matando todo mundo. Mas daí também não precisa de máscara, né? Na verdade a máscara só piora a situação porque se a protagonista vê uma pessoa com a cara dela matando os amigos ela só vai ver que não é ela mesma, né? A única pessoa que ela tá enganando usando essa máscara são as pessoas que ela tá matando e isso não vai servir de muita coisa depois se for pra incriminar ela, né? Porque gente morta não faz testemunho. Cara, nada faz sentido nesse final. Claramente só tem o lance da máscara porque eles já tinham gravado as cenas de assassinato com a protagonista matando e eles precisaram dar uma resolvida pra fazer a reviravolta no final. É muito ruim. E o pior disso tudo é que depois dessa revelação nem confronto final tem direito. A protagonista derrota a assassina que matou essa galera toda facilmente com uma facada sem querer. E aí a polícia chega ali na hora convenientemente e acha que a protagonista é a culpada de tudo. Ela sai de assassina. Que é um final que também não funciona muito, né? Já que se eles investigarem um pouquinho eles vão ver a máscara que a garota arrancou da cara da outra ali no chão, né? Que aliás, peraí, como que o menino nerd conseguiu fazer uma máscara perfeita da cara da protagonista sem tirar um molde da cara dela que isso é meio necessário, né? Enfim, esquece. Feliz aniversário pra mim então acho que é um filme bem zoneado e como eu disse bem longo pra um filme slasher. Eu ainda acho ele razoavelmente divertido. Tem uma atmosfera maneira ali e é um slasher bem diferente por boa parte da trama, né? Porque ele tem essas influências mais de suspense tradicional. Mas ele meio que se caga todo no final com a virada idiota. Sério, se você for ver esse filme depois que a protagonista canta parabéns pra ela mesma e mata o pai desliga o filme e finge que acabou ali. Eu acho que com certeza é um dos filmes mais estragados pelo próprio final que eu já assisti. Mas ainda assim não acho que é um filme ruim. Só é um filme prejudicado. Então é isso pessoal e até a próxima. E feliz aniversário pra mim, eu acho.